Então vamos lá, vamos dar sequência. Eu vou até deixar nesse projeto aqui mesmo, que dá para explicar em cima deles, que eu vou mostrar é bem simples. Aqui nós temos então a composição e temos um outro vídeo, dois projetos aqui. Eu posso diminuir aqui o tempo, trabalhar os ajustes em cima desses objetos. Eu vou precisar de aumentar um pouquinho o tempo da minha composição, então em configurações da composição, em vez de 10 segundos, agora eu vou colocar 25 segundos. Ok, 25 segundos aqui para ela e vou diminuir um pouquinho aqui para que eu consiga visualizar tudo. Então vamos lá, com a camada selecionada, primeiro eu vou selecionar essa camada do vídeo. Vamos supor que eu quisesse fazer um corte nesse vídeo, aqui aos 10 segundos dele, nos 10 primeiros segundos. Basta posicionar a agulha exatamente onde você quiser, utilizar o auxílio aqui do tempo, caso você queira colocar aí um tempo pré-definido. E utilizar o atalho CTRL SHIFT D. CTRL SHIFT D, ele faz um corte aqui no objeto. O meu aqui, como é um atalho que parece que também acessa o Camtasia Studio, que é o programa que eu uso para gravá-lo. Ele está me mostrando algumas outras opções aqui dentro dele. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou simplesmente dar um pause. Como ele não vai deixar eu editar devido a esse comando do Camtasia aqui, não vai deixar eu fazer dessa forma, eu venho aqui sem comando. Não vai dar para usar o comando, eu venho aqui em editar e clico em dividir camada, que é CTRL SHIFT D. A camada que estiver selecionada, ele vai dividir ela, ele cria uma subcamada, outra camada na verdade, e aí eu fico tendo aqui uma parte na camada de baixo e outra parte na camada de cima. As camadas então foram divididas aqui. E eu poderia fazer várias outras divisões. Aos 15 segundos novamente, eu posiciono aqui o cursor do mouse, mantenho a camada que eu quero cortar selecionada, venho em editar e utilizo aqui dividir camada ou CTRL SHIFT D, uma vez que no meu não vai ser possível utilizar o comando. Beleza, tendo feito isso eu tenho a separação desses vídeos. Eu poderia aqui trabalhar, por exemplo, a exclusão de uma parte dele, diminuir um pouco um pedaço específico. Então, por exemplo, quando chegar nessa parte aqui, eu venho em transformar e vou deixar o tamanho dele um pouco menor. Ok. Então, ele vai rodar dessa forma. A parte inicial aqui vai funcionar com um tamanho específico, normal. Depois, quando chegar aqui, ele vai diminuir um pouquinho. Depois, ele vai aumentar novamente. Eu tenho aqui esse outro vídeo que está rodando aqui com a marca d'água, etc. Então, tudo vai funcionar. Beleza. Agora, outra coisa interessante que nós podemos fazer, além dos cortes, é o seguinte. Quando você tem mais de um vídeo, que eu sei que é um vídeo só, mas eu fiz alguns cortes, eu posso criar também as transições. Para aplicar transição é bem simples. Eu vou selecionar esse vídeo do meio, que no caso aqui é essa minha terceira camada. Então, eu vou selecionar esse pedaço do meio. Aqui em efeitos, nós temos aqui os efeitos de transição. Claro que tem como eu adicionar, e no próximo modo eu vou estar mostrando isso, efeitos externos. Tua joia, porque tem muitos outros efeitos desenvolvidos por terceiros, que são muito interessantes. São mais bacanas, inclusive, do que esses que vem nativo no After Effects. Aqui, é claro que eu não vou passar todos, mas aqui dentro dessa opção, você tem os efeitos de transição. Vou mostrar como utilizar alguns deles, e aí depois vocês passem por cada um para poder trabalhar. Vou pegar esse aqui, por exemplo, abertura de íris, ou da íris, que é o primeiro efeito. E esse efeito, nós podemos configurar ele da seguinte forma. Quando ele estiver fazendo a transição de um vídeo para o outro, eu posso definir como que vai ser essa abertura. Trabalhando aqui os pontos, as posições, o raio dessa abertura. Então, dependendo do tipo de efeito que você escolher, ele vai ter aqui uma opção de raio, ele vai ter outras opções diferenciadas, mas que são aí utilizadas para que você possa fazer o seu efeito funcionar. Aqui, por exemplo, nesse da íris, eu vou ter que mostrar ele com uma... Provavelmente, acho que é mais fácil até, inclusive, do que fazer com vídeos escuros, mostrar os efeitos conformas. Acredito que vai ser mais produtivo trabalhar ele dessa forma, mas aqui também vai dar. Deixa eu dar uma pré-renderizada aqui nele. Vamos lá, pré-renderizou aqui, vai ficar mais fácil. Vou posicionar novamente. E aqui, então, nesse exemplo que eu dei da íris, eu posso aumentar os pontos, que seria a quantidade aqui. Vou aumentar primeiro o raio dela. Pronto. São as quantidades de elementos, vamos dizer, do polígono aqui. Então, tem 12, eu poderia diminuir como um triângulo, poderia aumentar, fazer o estilo de configuração que eu quiser. E aqui, eu aumentaria o raio. É claro que para que isso aqui fique legal, eu preciso de definir o início e um final para ele. Então, é uma transição que eu posso estar aplicando aqui dentro dos meus vídeos, aplicando a partir, vamos supor, deste ponto aqui, onde está a minha linha do tempo, até um outro valor específico. Então, isso aí, nós temos que trabalhar as transições de acordo com a linha do tempo. Na próxima aula, eu vou mostrar, então, como configurar umas duas ou três aqui para a gente poder fechar e passar para o próximo recurso. Falta pouca coisa aqui para concluir esse primeiro módulo.